O que esperança vive em nosso ser, pois aguardamos o Senhor. Vemos o índio que Jesus nos dá, fé na promessa que nos fez. Eis que o tempo logo vem, e as nações daqui além, bem alertas vão cantar, aleluia, Cristo é rei. O que esperança vive em nosso ser, pois aguardamos o Senhor. Oh, que esperança vive em nosso ser, pois aguardamos o Senhor. Vemos o índio que Jesus nos dá, fé na promessa que nos fez. Eis que o tempo logo vem, e as nações daqui além, bem alertas vão cantar, aleluia, Cristo é rei. Oh, que esperança vive em nosso ser, pois aguardamos o Senhor.